Música Nome da gestora Silvana Lima Nome da corporação Navarro de Unido Data de fundação 3 de março de 2013 Nome do regente Wesley Ferreira Isélia Rocha Número de companhia 65 Coreógrafo do trabalho coletivo Mó Iuri Silva Baliza Luane Títulos conquistados Vários Mensagem Agradecer adeus aos gestores e alunos Por compartilhar a história de superação do Navarro de Unido Lema A vida é uma lição e a cada dia aprendemos mais Navarro de Brito E Jornamento Agradecer adeus aos gestores e alunos E a cada dia aprendemos mais Agradecer adeus aos gestores e alunos Agradecer adeus aos gestores e alunos Música Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.